Posso ir? Voltei Pau! Estamos começando Fala de pau, a galera já fica como? Estamos começando Mais um Brasil Grammy Show É... Deixa eu ver, é só isso Se inscreve aí, curte, compartilha Manda aí os contratantes da tua cidade Mão de vaca, levar a gente pra fazer show aí Porque não adianta você ir pedindo no Instagram Se o cara não pagar Não sei o que bagulho que eu ouviu aqui no meu ouvido Não entendo Nada a ver com o ouvido Não, nada a ver com o ouvido Bagulho de cobra, tá maluco? Aqui na minha esquerda, no caso, acho que vai ser a direita de vocês VND, Vandão Lucas falou que não É centralizado então, brabo Vandão, feio um Fala aí, Vandão Brincar muito VND Nascido, criado, Marechal Hermes 22 anos, covil da bruxa Mais bonito da covil Aí, Léo Aí, Léo Ó, ó Covil Fashion Week Do meu outro lado de casaca aqui, Moda Londres Feio também Hoje, Brito Fala aí De onde tu é Sou do cria da TJ, tá ligado? E é isso Covil da bruxa Hoje, Brito Onde é TJ, pra quem não é TJ é Itayangar É isso aí Perto da barra Perto do murro do banco Falar nisso WC vive Camisa 7 do banco vive Tigrão vive Furão vive Todos esses mano vive Ainda SD vive Morte é o SD Porra Feiodê, mas Ainda bem que ele não tá aqui o SD, mano Papo reto Fashion Week Desfile de Louis V Fashion Week Sabe, eu sou convido a bruxa que ele pique Logo menos é a rolha de conversível Convoquei Naomi Campbell Fashion Week Modelos na minha Fashion Week Cara de tralha, bandido chique Frequentar desfiles e ainda é do crime Sou bandido de Air Force Pisão na testa O Egoxar Rubisch Ela sem roupa e finita festa Não nego o que quero Não nego o que quero Naomi Campbell Fashion Week Linhas de Vangeo Ablo, sexy tape Todas modelos em minha suede Fashion, fashion, fashion week Naomi Campbell Fashion Week Linhas de Vangeo Ablo, sexy tape Todas modelos em minha suede Fashion, fashion, fashion week Vendendo pra comprar Nike Eterno Sossa Sonho rico diferente do Eike Não perguntei se você tá salso Eu sou o G Draft incomportável Total 90 Com a preta de outro nível Pesada carga do baile Meu som é droga Abafora por hora Ela balança por hora Ela no baile Rebole e me olha Nike e Madeleine Preferido das Madeleine Enquanto meus mano endolham Sonhei com esse Nike novo A vida toda As sirenes ferem Sem pedir desculpe Desculpe esse Nike novo Eu vou tomar na marra Criaram meu estereótipo Agora se cuida Sonho de Nike Quem não é que eu sonho é teu 97 O barulho dos ricos tipo Robin Hood Volto e prometo te moando pobre Meu corta-vento tá tipo Rathuri Ei Ei Ainda Heavy wide E de novo Hey ND VWX Nossa Bandido shake Armas e grifes Roupa da dia Colete e glock Nike no short Pé na que choques Mano eu sou pia Bandido shake Bandido shake Armas e grifes Roupa da dia Colete e glock Nike no short Pé na que choques Mano eu sou cria Flow DJ Bola no pé Flow cadenciado Mil gols Romário Cofio da bruxa no modo de se vestir Roupa VND VND Cozinhando arte Cozinhando crack Bandido shake Doze mil quilates Valendo ouro na zona sul Samuel Eto'o Vulgo talento Mãe onde eu tô Cofio da bruxa no modo de andar Solorra no cachê do meu show Roupa 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 Eu cheguei na tira Bala na agulha Grame das ruas Já o crime na minha vida VND VND Vida bandida De lá com a China O neck no fold É a Glock atira Mãos ao alto Mãos ao alto Meu gatilho tá sensível Pra testar teu colete Mãos ao alto Quero tudo Mãos ao alto Me dá tudo Vela costa Nova é o bicho Roubei tudo De dinheiro Drogo e bad Fudeu meu dia Quero tudo Bandido shake Na zona sul Bandido shake Roubando tudo Bandido shake Bandido shake Armas e grifes Roupa da G Colete Glock Nike no short Bé na que choques Mano eu supi Bandido shake Bandido shake Armas e grifes Roupa da G Colete Glock Nike no short Bé na que choques Campo a estira Aqui daqui Vejo tudo Meu gavião Deixa o céu estrelado Essa Glock Numeração raspada Posso ser o dono Da sua casa Posso atirar bem Na sua cara Compre o da bicho Facão afiado Anitta quer ser minha namorada Bebe whisky Transar de Prada Rocha rubis Que facão na cara Hoje eu comprei Minha bala Cava Sinal de Proco Só lá em casa Eu tô de céu Essa rua para Eu sou o source Essa mina larga Esse demônio aqui É uma praga Querem me ver Dentro de uma jaula Não temo isso A uma penada Deus perdoa Todas minhas falhas Mas eu sabia só uma vaga Sabe vou ter mais filho que o gato Pega a distância dessa vaca magra Faço dinheiro na porta de casa Se eu visse o primeiro Minhas contas paga Bandira chique Joia da Vivara Bandido chique Bandido chique Armas e grifes Roupa da Gio Colete Glock Nike no short Pena que choques Mano eu sou cria Bandido chique Bandido chique Armas e grifes Roupa da Gio Colete Glock Nike no short Pena que choques Mano eu sou cria Gata desculpe por ontem Tava com pressa Se era minha presa Me apeguei merda Hoje eu tô preso Visão perpétua Dentro da tua choca Desde Sofia eu não falo de amor Falo de noite Que ainda não dormi Falo de tempo Que nem tava aqui Toda semana Hoje tem um depósito Curte foto de outras De propósito Olho no olho Na noite é um código Ela é mais velha Me acha prodígio Ela rebola Satisfa meu vício Ela gosta de brincar Com o garoto Vem de prada Sua safada Balance e joga essa raba Ela ficou louca Com a mão na boca Quando viu o pai Quebrando tudo deslocado Oi Vem de prada Sua safada Balance e joga essa raba Ela ficou louca Com a mão na boca Quando Mano minha peça Que vem da Glocken Recusa a ditada Ela é Alexandre Wayne Sou tão rebelde Quanto a Golf e o Ang Tênis do futuro Passos a frente Meus dias tem sido tão cinza Mano é de marcar Minha camisa De gostei dela Depois que me apresentou Uma na brisa Eu prefiro Camila CDD Vai subir balão Lá no SBT Fala de crime Até na TV Meu mano é rap FST Traz a melhoria Igual o Flecha Sou incrível Não provo pra você Quero a paz Vou casar com uma guêcha Vai ficar rica Sou a minha de fé Eu sou amargo Igual meu café Eu vou voar Com esse Nike Air Inveja tentas De olho na brecha Nem liga o mano Então deixa Não vou beber só na cesta Minha avó fala Que eu sou tão besta Que eu sou tão besta Bandidasama MC Marcelli Fodendo a treta Fodendo a pele Fiz gente com a sigla do apelido Cara de oito É o cara de bandido Oi Bandidasama MC Marcelli Pisa na cara de Carmen Steffens Só vai te dar Se tu for envolvido Se canta do Grammy Proibido Nike boy Flow's cap dá Só chupar Camisa da Nigéria Aproveita Eu sou teu por inteiro Por hoje Bandidasama O pôs e do rodo Maluca As amam Hidromassagem TBT na base Ela quer de novo Carlinho Nevo Pediu Bobeira E carícia Perotti MC Marcelli Bandidasama MC Marcelli Fodendo a preta Fodendo a pele Fiz gente com a sigla do apelido Cara de oito É o cara de bandido Oi Bandidasama MC Marcelli Pisa na cara de Carmen Steffens Só vai te dar Se não for fodido Nasce o Grammy Show Menor sou o bandido Boto o da Jota no chat O beat E vai a porra Dami pede Porra Nasce o Grammy Show Boto o beat Imbu todinho Pode vir Pode ir? Mano você é playboy Aprende ser igual Robin Hood Zip lock Tantas armas Cena de filme de Hollywood Seu ice eu já roubei Na pista você sabe Ó só Pô pô ou nome Minha mina fala que eu sou tudo Mano você é playboy Aprende ser igual Robin Hood Zip lock Tantas armas De novo então Mano você é playboy Aprende ser igual Robin Hood Ó só Zip lock Tantas armas Cena de filme de Hollywood Seu ice eu já roubei Me dá Na pista mano sabe vale tudo Ó só Você só vai ouvir o popô Ou não Minha mina fala que eu sou Tudo e meu pai de Versace É o que comprei pô Olho nos meus olhos Vejo o tempo que passou Amigo morto todo mês pelo crime Droga e puta no baile Pra tá forte Bebelzinho embalou Já tá apontado Não pega na função Se tá emocionado Olha as vezes como o tempo Tá nublado Bala em cana Sem pramento o carro Craque é moda Nunca vi o saldo Bebel na escola Foi o maior que faltou Crime da aula Ensinando o quadro Que nem Nike Um maço de caldo Ou fit favela Mano você é playboy Aprendi ser igual Robin Hood Zip lock Tantas armas Cena de filme de Hollywood Seu ice eu já roubei Na pista mano sabe vale tudo Você só vai ouvir o popô Ou não Minha mina fala que eu sou Sortuda Mano você é playboy Playboy Aprendi ser igual Robin Hood Robin Hood Zip lock Tantas armas Cena de filme de Hollywood Seu ice eu já roubei Na pista mano sabe vale tudo Você só vai ouvir o popô Ou não Minha preta fala que eu sou Sortuda Nike Pois quer pitar Só shipar Camisada Nigéria Aproveita eu sou teu Politeiro por hoje Band das Amas O pose do rudo Band das Amas O meia meia zero Fuga nos derby Lá na minha garupa Para de xingar Sua filha da puta Passa na farm Comprar qualquer roupa Band das Amas Marca na bunda Tapa no peito Chupa no pescoço Band da pizza Na cara de puma Safada Mija na cara de bocho Oi Band das Amas MC Marceli Fudei na treta Fudei na pele Pingente com a sigla Do apelido Cara de oitão Cara de bandido Oi Band das Amas MC Marceli Pisa na cara De Carmen Steffen Só vai te dar Se tu cor envolvido Se canta do grammy proibido E aqui fala amor de creme Não é só vitrine É pra tu ver como respinga Tipo vela derretida Queima a pele E eu tô vivendo No roteiro de Jordan Paley Eu vi Lupita atravessando E não foi fashion week Dark skin Entrou bem mal Com um pistola Lando seu sobretudo Ouvir de o meu king Me contou sobre seus sonhos Hey Oh E aqui fala amor de creme Não é só vitrine É pra tu ver como respinga Tipo vela derretida Queima a pele E eu tô vivendo No roteiro de Jordan Paley Eu vi Lupita atravessando E não foi fashion week Dark skin Entrou bem mal Com um pistola No seu sobretudo Ouvir de o meu king Onde atravessar muitos Neguin Suflou na vale Cara feia Disfarça a viada Mas sorriso aqui não falta Eu sinto na pele Que habito Laronha Da que me protege nos conflitos Gigante A gente visita um monte de dinheiro Paga meus pecados Laronha A botada vai ser fugida Eu sou norte E aqui fala amor de creme Não é gote Espírito de morte Peito aberto Pra falar direto do bonde E aqui fala amor de creme Que o monte não vive Deixe de tratar meus crimes Como James Bond E aqui fala amor de creme Não é só vitrine Neguei Neguei É aqui fala amor de creme Sentimos na pele Neguei Conviu Conviu Talvez seja sua vontade Negue Eu nunca nego os crimes cometidos Em segredo Cês são tão soberbos Armar de porcelana Pra manter postura Cheguei Abre o topo O G O G O G Eu quero o topo e o topo O seu primeiro tipo Flintstone De carro novo Mas sempre com o pé no chão É a prega A flágrossa E eu tenho o trágrossa Mas tem a pra cruz E vem o saca O cotinho dentro Sempre invisível E acerto o passão batido E só vejo o quitconto Só avisam as falhas Falei do meu ódio Quando eu subi no pod Nunca me ajudou E agora que é pão é medalha Tô investindo no meu time Por várias fora do crime Que é a cinecom Covil É pra nenhum filme Se soco de rime Então rime não filme Nossos atos de pacos Doito pra bem longe no fim E vocês eu não perdoarei Pô, me indagarem antes Dois vim pedir ajuda Desse lado aqui Só toque de Midas Desse lado aí Só toque de Judas Vocês são crime de varanda Intocioso Com uma fome de morte Por dia isso não Que tá feira 12 Tô jogando tipo o meu coroa Então nós joga à toa E brisamos sempre com mais uma dose Deitorial Meu primordial Daqui só vejo o campo Me traga mais paz E domina mais vila E se não fosse o esse Se não fosse o prega Se não fosse a marca Onde ficaria a fila Tô fazendo por esse menor Pelo meu menor E o meu menor É o maior que temos E se meu menor Não pensa maior Nunca vamos sair Do menor de onde viemos Kit novo da La Coixê Uso o Nike com BPC Mandelou na minha cama assim A cela da cena Tipo o Goló Meu bravo Eu? Deixa eu meter oitão Então Ó, ó Ó, ó Passa Oitão Destrava está lá Oitão no tambor Sete bala Menor no gatilho É sensível Leva o conversível Na marrabala Destrava está lá Oitão no tambor Sete bala Menor no gatilho É sensível Leva o conversível Na marrabala Se mosca na pistela Onde eu sou James Raven nessas quadras Esquina, guardou uma salgada Vê ninguém Pô, então só chove e bala Visto lá com as que eu posso Sou confio da bruxo Não nego Trac, esse beat Rompas de inferno Desde os companhia Eu tô no inverno Destrava está lá Oitão no tambor Sete bala Menor no gatilho É sensível Leva o conversível Na marrabala Destrava está lá Oitão no tambor Sete bala Menor no gatilho É sensível Leva o conversível Na marra E eles correm É um me ver chegando Corre a moça Opa, tirando Saudade de WC, porra Vou puxar esse refrão E tu já vem amassando Você corre Ó Ó Teckers 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 Old Go View Ó Eles correm ao me ver chegando Se for da voa eu sou satirano Minha baby canta igual xadê E eu atirei no seu mano Eles correm ao me ver chegando Corre a voa eu sou satirano Minha baby canta igual xadê E eu atirei no seu mano Né só hot vale cachorro de raça Meioto e colete roleto E a grana da carga investi no teu peito Meio dela me encostou uma sirela e roda Não encostar nos pitigudo da viva Não encostar nos pitigudo da viva Covil, covil Bota a cara Nóis da tiro sentado Droga se a R15 Embate joga nas onze Nóis da tiro e vede Se envolveu no artigo 12 BXD na vestimenta Colocadão no coach Fala que eu sou old E não tenho sorte Bichadão lacoste Oral busque late Tem mangui no corte Afro samurai Profundo meu corte Já faleceu old Old E nomeador me proteja da bop Na que vapor o max breve No pé de todos os meus Piso fã pela ama Pra brotar fadinha no neve Ei barato! Nike Vapor Nike Vapor Nike Vapor Nike Vapor Nike Vapor Max breve no pé de todos os meus Piso fã pela ama Uma brota faz dinheiro com neve Mesmo no sol de quarenta grau Nota vinda temporal Essa é a nossa temporada Eu sou um pouco Vandão Coleção de namorada Bolsa que queremos Ela sempre quer Eu nunca espero Cês querem me ver Fudido iludido Que achou que camisa 10 Fica sem time Eu não rimo grime Pra fazer raro Vandão é style Git novo da Palacê Piso like com o baby 5 Modelos na minha cama sim Balança a bunda Fica na onda Balanço o lança Minha faixa rosa Fica cachorrada Sou jota na esquadra AR baby faz seu clarear Meu demonac gosta de atirar Sou irmão do W Primo do Escobar Filho de Almarco Que vive chapado Só quero Minha preta do lado Eu não uso adida Neixo pra blogueiro Kit novo da Lacoxê Uso like Baby sim Na minha cama sim Balança a bunda Fica na onda Balanço o lança Minha faixa rosa Fica cachorrada Ela... Ó, ó Ela quer afronta Tua mina pede outra Ela ama a troca Diz que não me ama As pôs me ela joga Saudade de WC de novo WC vive pra caralho Paga as conta Só gangguinha fraca Meus manos picotam Hipnotizo armas Só janelas cantam Faço meu dinheiro Faço minha grana Rodeado de damas Todas elas me amam Fala mal de nós Meus manos não perdoa Apareceu furado Tua cubana é do Sousa Na conta tem as vírgulas Como nos meus likes Isso te incomoda Isso te incomoda Crime noiculense E você já sabe É a Sousa não sósse Tô Tega não sósse É a Sousa não sósse Tô Tega não sósse Só a hunger pede outra É a Sousa não sósse Essa bandida gêmea.. joga na minha cara Eu não uso Adidas yangu porra esses cara farsa Corviu só tem traga, artistas a braba Localiza a troca ou joga o sinal de fumaça Você não é soça, você só faz graça Abaixa a cabeça pro meu espitivo de raça Se finim da boca, não estoura o feixe O meu soldado foi lá na suco O trem mas isso volta 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 Ó só, ouviu, ouviu, ouviu Sexy take, já que estou rádio é só sexy take Ela tá bonita igual RB Tira no bala, com mais bem beijo Eu tenho aquele verdinho no meu case Fuma na base, é só cachorrada Ela me liga pra brotar com bala Ela me chama de bando, trem bala Cachorrada, cachorrada Pente do W, é só cachorrada Pente de voz, elas gostam, se amarram Só Hot Valley Só Hot Valley Cachorrada Pede meu bala que é cachorrada Bate no rádio que é cachorrada Só tem banjida na cachorrada Bala clava, meia, tá em colete Pede meu copo como baile, cachorra Joga na cara dos cria maluca Basta de fulho na onda da bala Cachorrada, cachorrada O espírito do W é só cachorrada Peixes de voz, elas gostam, se amarram Só Hot Valley é cachorro de raça Cachorrada Pede meu bala que é cachorrada Bate no rádio que é cachorrada Bate no rádio que é cachorrada Hoje só tem bandida na cachorrada Foto da Jota no chat Bate solta minha t-shirt Foda lá no subsolo É que meu mano tão solto Todo na fome de ouro Voando bastante alto Tipo Tucano Eu te tocando em semi-onda Feito corvo Eu piso na tua cara Com meu Nike fofo Rico feito truque Ainda cago pro troco Pia na minha treta Usufrui de tudo Nesse clima sujo E cada foda um hit novo Todas elas não dão pro eu Tenho que ser no meu dublê Vai vir tudo aonde eu to I love o seu ponto gêmeo O Nike é de Tarantino Meu suor em Jalbito Invita pra minha preta Putado de feita Vai aaaah Ó só Droga as ponta na bota Trajando camisa de time Os caras com o sol carrega é bala Sangue na sola Tá ligado que rola creme Respeitou a cita Eu sinto muito Aê Aê Cê sai Cê são de rio monte hein Covo da bruxa Ó só Droga as ponta na bota Vigila a vicera Trajando camisa de time Buscando a sufó Carrega é bala Sangue na sola Tá ligado que rola creme Respeitou a cita Sinto muito Nóis que é grani e whisky 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 Drogas ponta na bota Trajando camisa de time Buscando a sufó Carrega é bala Sangue na sola Tá ligado que rola creme Respeitou a cita Sinto muito Nóis que é grani e whisky Nóis que é grani e whisky Nóis que é nóis que é grana e whisky Ha, ha Os vinho não quer e a escola Mas aos 12 no 12 da aula, né? É aqui nós se divide escolha Tipo de quem vai bater a falta Ou de quem vai ficar de bola Nós explode a porrada, a panela E traca fogo em geral dentro dela Eles falam pra acabar com a guerra Mas ostenta tudo o que nos falta Tuas vivências tão tipo pornô Tudo gemido de uma puta faça Eu tive um sonho Fora a lili do meu feat de raça Oizona a noite e o pai tá na caça Se tu brota a mandada é o aço Eu sustento tudo o que eu falo Dois perdoe as merda que eu faço Ele vê os reflexos que eu passo Oi, oi Quer falar de creme e realidade é outra? Ó só Hype na favela é a glock de roupa Cheio de ouro na boca Cheio de preto na boca E as merda quer botar a boca E o baque ele encontra Muitas mina, todas pouca roupa Ladrão de hype Sem sombra no escuro, na sombra me ache Ladrão de hype Forma de longe Paco de baixo no colchão Mas quero com o taguilude Poço cheio é temporal Cheio de nota blackout Armas cantam no quintal Plotas brotam no quintal Cheio de nota blackout Cheio de nota blackout Ó Não venha pagando de brabo Tentando queimar o meu time Com esse menor zero crime Só zero crime Fala pode falar Pode me chamar de mano Fala pode falar Meu time tá decolando Fala de cara feira Eu sei que não tá aturando Meu time de luto Mais uma vez Tamo ubicando camisa de time Me vulgo nas costas Povo me ama desde proposta Eu é luxo Seu só lama Norte tá no céu Plutuando tipo Goku A nuvem sempre abaixo dos meus pés Eu sou eu Tu, nem é tu Quero grana pra comprar o AP Ouviu, ligo o WC Assinando contato pro cachê Tá ligado que rola crime Tá ligado que rola crime Leal, para de encher o saco agora Leal, pelo amor de Deus Vai lavar o banheiro lá Vai comer uma coxinha Vai lavar lá que tu não lavou o banheiro Tu aí que tá assistindo Antes de ver com a tua avó Lava o banheiro dela Que só o Grame Não vai deixar tua avó feliz não Tá ligado Papo reto Compartilha Tua avó A tua avó aqui não gosta Se tu falar Vó, eu lavo o teu banheiro Se tu ver o Brasil Grams Show comigo Ela vai vir Lança aqui Melhor Proposta Manda foto É agora Manda foto lá pro nosso Instagram Vai participar o próximo Sua avó assistindo o Brasil Grams Show Que a gente vai repostar Pode mandar Acabou? Acabou Vai lavar o banheiro Vai lavar o banheiro Vai lavar o banheiro Quarta-feira Duas horas Vai lavar o banheiro Porra, não pode Duas horas, mano Vai fazer algum bagulho Aí tava só passando som Agora vai começar a gravar de novo Pô, desse seu doutorado Tu vai cantar essa? Tu vai cantar, Renan? Levanta, pô Agora tu vai ser sério Pode falar Emagreci o tempo que ela correu hoje Leque, te dá um papo Não taca-lo hoje É só você olhar, não Perto dos que a gente gravou sem camisa? Dois quilos Mano